Esse boneco sentado no meio da pista, simulando estar pescando, foi colocado por moradores do distrito de Cambuí em forma de protesto. Eles reclamam do descaso por parte das autoridades responsáveis com a estrada que liga os distritos de Aquidabã e Cambuí. Tá uma pouca vergonha, a gente não consegue nem andar de carro aqui. Aqui é um lugar que passa muito caminhão de soja. Agora a usina tá parada, mas quando tá trabalhando é caminhão de cana, é caminhão de açúcar. E o prefeito não toma nenhuma providência. Ó, relaxou, tá uma vergonha essa estrada. O protesto foi no domingo à noite e a nossa equipe de plantão acompanhou as reclamações dos moradores, alegando que por conta dos buracos, os veículos de quem tem que passar pela rodovia todos os dias, acabam estragando. Tá um relaxo na estrada rural, que eu ando muito por aqui, eu vou pra Itambé duas vezes por semana, eu tenho meu filho lá. Tá um caos, tá uma porcaria. E os moradores também protestaram os riscos diários de se envolverem em acidentes que eles correm. Com certeza, aqui a gente vai andando, mesmo coisa de andar numa estrada de chão, desviando as pedras. Aqui não, tem desviado os buracos. É um em cima do outro. Haja carro, né? Haja carro. Eu gostaria que vocês fossem olhando a estrada de fora a fora. Não só aqui. Aqui eu nem sei quem colocou esse boneco, não foi eu. Agora eu ia passando, por acaso eu vi vocês aqui, achei interessante. E tem que levar à frente. Tem que levar à frente mesmo. O prefeito tem que ver e tentar fazer alguma coisa. Porque do jeito que tá, não dá.